Fala galera, beleza? Olá, Jota. E mano, tem um canal de Minecraft que ultimamente tá estourando numa quantidade surreal e daí eu queria mostrar pra vocês, é um bagulho interessante. Bom, temos aqui, como vocês podem ver, o canal do Steve. É literalmente Steve o nome dele. Olha que engraçado, mano. O canal dele tem exatas 4 semanas e o Steve já tem 700 mil inscritos. Me ensina, Steve, me ensina. Ele posta uns vídeos muito estranhos. E daí hoje eu vou trazer alguns pra gente assistir e se vocês gostarem a gente pode fazer mais. Tipo, de verdade, eu achei muito legal o canal dele, por isso que eu queria trazer aqui no canal. Aliás, se você gostar desse vídeo, já faz vlog aqui, ó. Inscreve no canal, ativa o sininho, tem toda a notificação e deixa o gostei, beleza? Bom, o canal dele tem muitos vídeos virais e diferentes, então eu vou escolher alguns aqui e a gente só vai e assiste, beleza? Tá, vamos abrir esse chamado Brub. Esse primeiro vídeo se chama Brub. E Brub. Vamos ver o que tem nele, é interessante. Tá, ele tá de boa aqui, mineirando as pedras dele. Tem um portal do Nether. Um portal quadrado, por sinal, que estranho, né? Tá, ele é um boneco sem cor, preto e branco. E ele passou pelo portal. Ele vai sem o meu portal e... Tá, o que vai acontecer? Vai lembrar que é a primeira vez que eu tô vendo o vídeo, tá bom? Então eu ainda literalmente não sei o que vai acontecer. Tá, eu tô... Tá, ele tem um fogo e... Tá, 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 tá. Isso é estranho. Tá, isso é bem estranho. Vamos pro próximo, vamos pro próximo? Tá bom, o nome desse aqui é... Toda a viagem da escola é... É tipo... Tipo... Tá bem, não fiquei nada. Tá bom, viagem da escola. Como que é uma viagem da escola pra ele? É ele fazendo MLG... Tá, ok. Isso é uma viagem da escola pra ele? Caraca, a viagem da escola deve ser horrível nele, mora. Mas eu não entendi, não. Esse aqui é Bom Dia Computador. Esse parece interessante. Ó, ele tem um funil, um portal e uma coisa que salva o computador. Tá, o Tote da Imortalidade vai salvar o nosso computador. Vamos ver. Ele vai botar quatro funis. Mais funil dentro do funil. Tá. Tem um boneco ali atrás, vocês viram ele no canto? Ou sou eu que vi? Ah, ele vai fazer um portal do mundo do funil. Olha ali, olha ali, ó. Ó, tão vendo aqui, ó? Tem alguém aqui, ó. Tá, eles vão fazer um portal pro mundo do funil. Cara, isso deve dar muito lag. O portal já dá daquelas coisas, né? Tá. Ah, imagina o lag. Nossa. Imagina o PC travando. Que agonia. E tem TNT ali. É lava, funil, grade e TNT. Meu Deus. Meu Deus. Credo. E por que você vai salvar o PC? Ah, porque ele deu tela azul. Beleza. Ó, vamos ver esse vídeo aqui, ó. Você conhece isso? Tá. Como que seria o você conhece isso? E uma coisa que é legal, não sei se perceberam, mas tipo, é todos os vídeos do canal dele. É tudo vídeo extremamente curto e que vai direto ao ponto. E por isso que é tão, sei lá, interessante. Enfim, vamos ver isso aqui. Vamos ver se você conhece isso. Por enquanto, eu conheço. Ele botou uma água aqui. Beleza. Daí não fica água infinita, porque ele tem que colocar uma em cada canto, né? Tá. Ele pegou uma lava. E ele vai secar uma esponja molhada. Tá. E aí? Ele trocou o balde. E veio uma esponja seca. Hã? Cara, pior que faz muito sentido. Pior que faz muito sentido. Pior que faz muito sentido isso. Cara, faz muito sentido. Tipo, devia vir a água pro seu balde. Peraí, será que isso tem? Não, 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 não vou, não vou tentar, não vou tentar. Tá, esse daqui é... Ele vive sua vida, ele vive sua vida. Tá, basicamente é isso. Ele vai estar colocando água aqui pra fazer aquelas correntinhas de água. Tá funcionando, será? Tá funcionando. Tá, e por que ele tá fazendo... Tá, ele tá descendo. Ok, tá. Agora ele fez uma pista de uns 6x6 disso. O que que vai mudar? Ele vai tacar um tridente pra baixo. E... Tridente vai subir, tá. Onde ele quer chegar com isso? Esse não fez sentido, só foi muito estranho. Cara, esse daqui eu vi no Twitter essa print. É melhor não fazer isso. E eu fiquei com dúvida de verdade do que acontece. A gente vai ver ele também. Não, mas esse aqui é abracadabra. Tá, isso é meio óbvio que não vai funcionar, porque eu não empurro o bisílio, imagina eu empurrar bad rock. E olha, dá pra ver que ele tá numa versão bem antiga, pra dizer que ele tá assim, né? Ele deve tá tipo no 1.12, talvez. Daí ele tá jogando, dropando alguns itens específicos. Tá. Abracadabra. Tá, entendi, entendi. Ele fez a magia dele. Cara, esse cara gosta de fazer Minecraft amaldiçoado, né? Mas pior que os vídeos do Steve são bem legais, né? Esse Steve, tipo, é muito rapidinho e é bem interessante. Ó, o nome desse aqui é Sandy Key. Esse aqui é um cara inteligente. O que que ele fez? Ele vai botar uma cama no villager? Tá, o villager vai entrar na cápsula de vidro. Ah, não. Tadinho. Tá, e como que o villager vai escapar dessa? Ele vai conseguir? Vamos botar mais uma ali. Tô nem aí. Vamos botar mais uma ali. Tá. Ah, não. Tá, esse final foi muito bom. Eu não esperava. Tá, esse vídeo aqui não tem nome, então... Não sei. Vamos ver. Tem vários Creepers. E tem um ovo ali que eu acho que é de ocelote. Tá, ele vai spawnar vários Creepers. Beleza. Cara, o que que o Steve tá planejando, mano? O que que o Steve tá planejando? Tá, tudo bem. Tem um bilhão de Creepers. Ele deixou até alguns fora, hein? Mas ele vai empurrar. Tá, não tá nem aí. E é, é gato, é gato. Não é ocelote, não. Tá. E daí ele vai botar os Creepers pra ir no canto. Tá. Outro gato. Outro gato. Mano, isso é tortura. Gente, o sindicato dos Creepers não gosta disso. Eu achei que ia ter mais coisa. Achei que ia ter mais coisa. O sindicato dos Creepers não aprova esse tipo de atitude. Vamos ver esse daqui também, ó. Ele é um gênio. Vamos ver o porquê ele é um gênio. Tá, beleza. Ele tá no mundo super plano. Ele começou a encher de TNT o chão. Pelo que eu vi na Thumb, ele vai colocar um villager numa cama também, né? Pra ativar. Imagina que ele é um villager de escapar. Queria ver o que ele ia fazer daí. Tá. Tá pegando placa de pressão? Não, cama. Tá, ele pegou uma cama. Agora ele vai pegar a placa de pressão de... De madeira de carvalho. Carvalho, não. De madeira de eucalipto? Bétula. Lembrei, Bétula. Tá. E agora ele vai trancar o villager. E o que acontece agora? O villager nasce e escapa ou o quê? Tá, ele vai dar um time set zero. Tá, time set day. O villager vai levantar. E ele vai sobreviver. Vai segurar. É, o villager é inteligente. É um gênio. Tá, seguinte. Último vídeo que eu separei pra gente ver. É o melhor não fazer isso. É o que eu fiquei mais curioso. Vou até deixar o gostei nele aqui, ó. Vamos ver. Tá, o que ele vai fazer é simples. Ele vai fazer dois portais e vai interligar. Mas eu quero ver o que acontece. É o que eu tava curioso de verdade pra ver. Tá. Tá. Beleza, beleza. Tudo bem. E aquele ali do quentinho, ele é o último pra ativar o portal, né? Ó, falta aquele... Ó, se esse desse aqui... Ué, não aconteceu nada? Eu, literalmente, achei que ia acontecer alguma coisa que explodiu o meu cérebro e não aconteceu nada. É Steve, ó. É Steve, ó. Mardito. Vamos ver esse aqui do portal também que eu fiquei curioso. Vai, só de raiva. Último, último. Sabe o que é esse bagulho? É viciante. É viciante. Maldito Steve. Tá, ele vai fazer dois portais interligados. E pior que são coisas que eu já pensei em fazer no Minecraft, só que eu falei... Ah, mó trabalho, vale. Eu tenho que quebrar tudo, sabe? Mas agora, já que ele tá fazendo pra mim, por que não, né? Ah, não tá no meio. Não tá centralizado. Arruma isso, Steve. Steve, central... Meu toque, Steve. Meu toque. Meu Deus. Steve do céu. Olha isso, Steve. Meu Deus do céu. Qual que vai ligar? É sempre o mesmo? E se você clicar no outro besija? Ele não faz! Gente, perigo. Vídeos do Steve, dono gatilho, Minecraft. Caraca, hein? Ô, Steve, marnito você, hein? Seguinte, galera. Esse foi o vídeo aí. Se vocês quiserem que eu reaja mais vídeos do Steve, tem vários vídeos. Deixa o gostei aí e comenta aí no vídeo. Vai lembrar que eu tô tentando ter uns vídeos diferentes no canal pra ter mais vídeos, não pra ter menos e nem pra ter mudado o conteúdo. É só pra ter mais vídeos. Pra vocês gostarem, eu vou ficar muito feliz. Enfim. É mais, falou e... Ah, bah.